Esse aqui é o ZenBook 14X OLED Space Edition da ASUS, que já nos acompanhou no canal em dois vídeos. Uma das características mais marcantes dele é a tela com tecnologia OLED. E é sério, dá pra saber que a tela tem algo de diferente mesmo sem saber que é LED OLED. Nesse vídeo nós vamos descobrir como exatamente essa tecnologia funciona. Toda vez que eu falo de OLED, eu gosto de começar falando que existe muita relação entre um grão de areia e uma tela OLED. E geralmente as pessoas fazem cara de surpresa que nem a sua agora. OLED vem do inglês e significa LED orgânico. E LED, em inglês, significa diodo emissor de luz. Então antes de falar de OLED e entender por que ele é revolucionário, nós precisamos entender o que é um LED. Como o próprio nome fala, um LED é um tipo de diodo. E um diodo é o dispositivo mais simples que pode ser feito com semicondutores. E aqui já entra a relação do OLED com areia. Um dos materiais semicondutores mais conhecidos é o silício. O silício está presente em praticamente toda areia, rocha, barro e solo. É claro que não de forma isolada. Mas o que é um semicondutor afinal? Pelo nome já é possível deduzir que é um material que conduz corrente elétrica. Mais ou menos. Nós precisamos de uma definição mais física. Em um sólido, os elétrons menos ligados aos átomos estão em uma região chamada de banda de valência. Se energia suficiente for fornecida para esses elétrons, eles podem ir dessa banda de valência para a banda de condução. Na banda de condução, os elétrons têm energia o suficiente para se mover livremente na matéria. O que define se um material é isolante ou condutor, ou semicondutor, é essa energia necessária para os elétrons irem da banda de valência para a de condução. Um material isolante, como borracha e vidro, precisa de uma energia muito grande para isso acontecer. Por outro lado, um material condutor, como o cobre, tem uma sobreposição entre as bandas de condução e de valência. E isso faz com que os elétrons essencialmente estejam livres para se moverem. Só que semicondutores são um caso meio intermediário. A energia necessária para um elétron transitar entre as bandas é menor do que no caso do isolante, mas maior do que no caso do condutor. Além disso, a sua condutividade elétrica varia de acordo com a temperatura e a tensão aplicada nele. Essa propriedade faz com que semicondutores sejam úteis para controlar a corrente elétrica. E essa lacuna de banda também permite que os semicondutores emitam luz, como é o caso dos LEDs. Existem alguns elementos que são naturalmente semicondutores, mas é possível também tornar um elemento semicondutor aplicando uma pequena quantidade de outro elemento nele. Esse processo é conhecido como dopagem. Um material que foi dopado tem a sua carga desbalanceada. A dopagem pode adicionar elétrons, que é o tipo N, ou remover elétrons, criando uma espécie de buraco. E esse é o tipo P. Um diodo é a combinação de dois semicondutores, um tipo N e o outro tipo P, com eletrodos em cada ponta. Esse arranjo faz com que a corrente elétrica passe somente em uma direção. Quando a extremidade negativa do circuito é conectada à camada do tipo N e a extremidade positiva é conectada à camada do tipo P, elétrons e buracos começam a se mover. Por outro lado, quando a extremidade positiva do circuito é conectada à camada do tipo N e a extremidade negativa é conectada à camada do tipo P, os elétrons livres se acumulam em uma extremidade do diodo e os buracos na outra. Então, não existe corrente. Os elétrons livres que se movem através de um diodo podem cair em buracos vazios da camada do tipo P. E isso envolve uma queda de energia, indo da banda de condução para a banda de valência. Dessa forma, os elétrons liberam essa energia extra na forma de fótons. Isso acontece com qualquer diodo. Porém, para nós podermos ver esses fótons, a diferença de energia entre as bandas deve ser alta o suficiente para emitir fótons na escala da luz visível. Então, resumindo, um LED é um diodo composto por materiais que obedecem essa regra. Embora todos os diodos liberem fótons, a maioria não faz isso de forma muito eficaz. Não daria para usar numa tela, por exemplo. Em um diodo comum, o próprio material semicondutor acaba absorvendo grande parte da energia luminosa. Os LEDs são especialmente construídos para liberar um grande número de fótons. Ok, então agora nós temos o conhecimento necessário para falar dos LEDs orgânicos, que são os OLEDs. E quando eu falo orgânico, não é no sentido de que esses LEDs foram criados sem agrotóxicos. Essa frase tinha que ter. O orgânico, nesse caso, significa moléculas orgânicas, que são baseadas em linhas ou anéis de átomos de carbono. Incluindo coisas comuns como açúcar, gasolina, álcool, madeira. Os OLEDs funcionam de maneira semelhante aos diodos e LEDs convencionais. Mas ao invés de usar camadas de semicondutores do tipo N e do tipo P, eles usam moléculas orgânicas para produzir os seus elétrons e os seus buracos. Um OLED simples é composto por seis camadas diferentes. Na parte superior e inferior, existem camadas de vidro ou plástico de proteção. A camada superior é chamada de vedação. E a camada inferior é chamada de substrato. Entre essas camadas, há um terminal negativo, chamado de cátodo, e um terminal positivo, chamado de ânodo. E entre o cátodo e o ânodo estão duas camadas feitas de moléculas orgânicas, chamadas de camada emissiva, que é onde a luz é produzida, que fica próxima ao cátodo, e a camada condutora, que fica próxima ao ânodo. Para fazer um OLED emitir luz, nós simplesmente aplicamos uma diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. À medida que a eletricidade começa a fluir, o cátodo recebe elétrons à fonte de energia e o ânodo perde elétrons. Ou, em outras palavras, ele recebe buracos. Os elétrons adicionados ao cátodo fluem para a camada emissiva, fazendo ela ficar carregada negativamente, enquanto a camada condutora está se tornando carregada positivamente. Os buracos, que são a falta de elétrons, saltam através do limite da camada condutora para a camada emissiva. Quando um buraco encontra um elétron, o elétron preenche esse buraco e libera energia na forma de luz. E esse processo ocorre muitas vezes por segundo. E o OLED produz luz contínua enquanto corrente elétrica continua fluindo. Um OLED sozinho naturalmente emite luz branca. E agora que eu expliquei o que é um semicondutor, o que é um LED e o que é um OLED, nós vamos voltar para o funcionamento de uma tela OLED. Na tela OLED, atrás de cada pixel, nós temos três filtros coloridos. Vermelho, verde e azul. O famoso RGB. Dando um zoom na tela, nós conseguimos ver isso muito bem. Qualquer cor pode ser obtida iluminando esses três filtros em diferentes intensidades. Um OLED é posicionado atrás de cada filtro. Controlando o fluxo de elétrons no OLED, nós podemos controlar a intensidade da luz. Dessa forma, para cada pixel, nós temos três filtros e três OLEDs. Uma imagem Ultra HD tem 3.840 por 2.160 pixels. Então, nós temos no total 8.294.400 pixels e 24.883.200 filtros e OLEDs. Uma grande vantagem de uma tela OLED em relação às telas de LED normais é que é possível produzir OLEDs em escala microscópica, podendo ser de até 6,3 micrômetros. Enquanto com LEDs não orgânicos, comumente usados em TVs, não é prático produzir pixels tão pequenos devido a irregularidades na superfície. Em uma TV ou tela de LED, o emissor de luz é um painel de LED. Mas ao invés de emitir luz pixel por pixel, a emissão é feita em toda a TV o tempo todo. Nesse caso, ainda existem três filtros em cada pixel. Só que para ajustar a intensidade da luz em cada filtro, uma tela LCD é colocada entre a fonte de luz e os filtros. Ajustando a polarização na tela LCD, é possível mudar a intensidade de luz em cada um desses pixels. E essa explicação sozinha responde algumas vantagens que a tela de OLED tem. Primeiro, como cada pixel é iluminado individualmente, nós temos uma economia de energia elétrica. Você não precisa deixar a tela ligada o tempo todo, como numa tela de LED. Segundo, as cores na tela OLED são mais vivas. Por exemplo, em uma tela de LED, não é possível obter a cor preta perfeitamente, porque você precisa estar constantemente iluminando o fundo. Você pode ver isso com seus próprios olhos, colocando uma tela de OLED e uma tela de LED lado a lado no escuro. Terceiro, a tela OLED não precisa da tela de LCD. Logo, ela é mais fina. Uma possibilidade para o futuro é retirar os filtros RGB e ao invés de três OLEDs brancos, construir um OLED de cada cor. Para isso, seria necessário adicionar dopantes em cada OLED, mudando os níveis de energia, logo, mudando a cor emitida. A tecnologia que permitiu a criação das telas com as cores mais vibrantes e o contraste mais alto que a humanidade já viu até agora, envolve conhecimentos profundos de ciência dos materiais e também da criatividade humana. E a melhor sensação é saber que hoje em dia ela é uma tecnologia acessível que você pode desfrutar. Eu adoro aprender sobre coisas que a gente usa no dia a dia. A inspiração para esse vídeo foi a nova linha de produtos da ASUS, que agora conta com telas OLED em todos os seus embooks. A tecnologia das telas OLED, como nós vimos nesse vídeo, é impressionante. E especificamente nesse Space Edition, cada um dos mais de 5 milhões de pixels que você vê na tela é um ponto luminoso que emite luz própria. Eu amo assistir séries e filmes sobre o espaço, mas foi só depois de usar essa tela que eu consegui ver a quantidade de detalhes que eu estava perdendo. Principalmente em cenas no meio do espaço cheia de estrelas que geralmente aparecem como pequenos pontos brilhantes. Esse vídeo foi feito em parceria com a ASUS e Intel para celebrar a nova linha de produtos com tela OLED deles. Ah, e esse ZenBook é o companheiro perfeito para você levar no seu dia a dia. Com o processador Intel Core i7 de 12ª geração, você pode ter certeza de que ele vai ter desempenho e potência para suas tarefas no dia a dia. Nós estamos usando ele aqui no estúdio para editar os shorts que vocês veem todos os dias aqui no canal. E a fidelidade de cor e poder de processamento deles são impressionantes. A ASUS tem toda uma nova linha de produtos que contam com essa maravilhosa tecnologia de telas OLED. E você pode encontrar o ZenBook que faz mais sentido para você. Eu vou deixar o link na descrição com todos os lançamentos e vocês vão ficar apaixonados, eu tenho certeza. E eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.